Aplausos Aplausos Sim, mamãe Aplausos 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 Vamos lá, Washington! Aplausos Aplausos Mãe! Fica quietinho, né? É do carro, Alba! Alba! Nossa! Vai, amor! Uau! Não, mas, gente! Ainda vai chegar, acho que é do outro lado. Fica do outro lado. Fica do outro lado. Preparando, Vinícius Lama, André da Buz... Ander! Alex, vai! Alex! Vai, Alex! Vai, Alex! Preparando, Vinícius Lama, André da Buz... ... e Rafaela Fabemiro, Unicump, igual terceiro. Vá, Alex! Fica do outro lado, Vá, Alex! O outro lado, Vá! Vá, Alex! Fica do outro lado, Ro! Vá, Alex! Obrigado. O Bruno Gonçalves é a única campeã que eu tenho e ele está bem vindo para a gente mais que eu tenho que fazer. Obrigado. O Bruno Gonçalves é aomas�m aula de a 76 da k Fantasy XIX ,, Preparado. ist Snec Estou achando que eu que deveria ter ido Obrigada! Mudeu!